Ei amigos da Rede Globo, falamos direto de Filipinas, indo embora desse país, Morocai Morocai, como é que a gente tem que pegar o... Tem que passar pela ponte, filmar a ponte Olha o nosso motorista aí, dá um tchauzinho Olha o nosso tec-tec aqui Tem que segurar esse motorista Nosso carrinho igual esse aí na frente Olha o que é uma armada aqui agora As malas desmontando Olha lá atrás, olha Olha que lugar bonito, paisagem litorânea São pessoas bonitas, olha só Aleluia